Meu nome é Leonete, faço parte da Comissão dos Recantos, para quem não conhece. Meu nome é Leandra, sou da Comunidade Guerreiras dos Quilombos, sou do Grupo Guerreiras dos Quilombos. A gente hoje está aqui às 19h02, participando dessa reunião muito importante. Então eu vejo que aqui vai ser um passo a mais que a gente damos hoje. É esperar que as pessoas nos respeitem, respeitem o que a gente pediu, o que nós estamos falando, o sofrimento que a gente viveu seja reconhecido, seja bem objetivo o projeto e que dê um trabalho, uma continuidade muito boa. A gente vai estar mandando, vai estar enviando o documento, alguns já foram enviados. Eu aconselho a todo mundo a pegar aquele documento e estudar. Se não tem, como foi falado, aquela linguagem a nossa, o povo mais simples, auxilio, entendeu, procurar a nossa assessoria, para estar te orientando a estudar junto com vocês. Aquele documento é muito importante. Mande suas sugestões, é válido. Manda sugestões para a gente estar elaborando o plano para poder colocar em ação. Manda muitas opiniões para a gente estar aprendendo junto com vocês, para fazer um bom trabalho que interessa a nós todos a gente. A gente tem só cinco dias do que é preciso ser discutido. Tem o grupo de WhatsApp, tem a central da Guacuí. É só procurar e fazer o possível de interagir, gente. Vamos lá, vamos acreditar. Esperamos que o nosso direito seja validado, como a gente sempre foi, aquela cerejinha do bolo. Hoje, o tão sonhado, 1.1. Então é isso. E aí Obrigado.